Olha, hoje, exatamente hoje, dia 6 de novembro, completa um ano de intervenção no hospital de cirurgia. No início da semana, a gente já mostrou uma reunião que ocorreu lá no Ministério Público. O Ministério Público já pedia renovação dessa intervenção no hospital de cirurgia e hoje teve uma nova reunião. Quem acompanhou parte da reunião está aqui ao vivo na janela da informação. É Tamiris France, que vai trazer os detalhes, as notícias pra gente a partir de agora. Boa tarde, Tamiris. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Participaram da reunião da audiência pública os promotores de justiça Rony Almeida, a promotora de justiça Ana Paula, que responde pelo terceiro setor do Ministério Público Estadual, a interventora do hospital cirurgia, a Márcia Guimarães, que atua nesse período de um ano reorganizando, fazendo as readequações e também participou da audiência o promotor de justiça, que responde pelo grupamento especial de combate ao crime organizado. Aqui ao vivo eu converso com a interventora do hospital, Márcia Guimarães, que apresentou detalhes sobre como o hospital foi encontrado e como o hospital está atualmente. O processo é de renegociação de dívidas. Nem todas as dívidas foram renegociadas e a gente vai trazer mais detalhes aqui com a interventora. Boa tarde. O momento, então, é de reorganizar as dívidas, né? Exato. O hospital e também as dívidas, sabendo que a gente, no momento, não consegue alcançar todos, né? O volume é muito alto, mas a gente está tratando de acordo com a urgência da nossa necessidade, nossa priorização interna, porque a prioridade número um é não fazer o hospital parar, né? E, então, aqueles que estão nos dando condições de atendimento, a gente precisa olhá-los conforme a prioridade. Respeitando, então, a lei da transparência, foram apresentados os investimentos feitos até agora, aproximadamente 200 milhões de reais em equipamentos, sendo que um desses equipamentos vale aí um milhão e meio, que está chegando da Suécia. É um equipamento acelerador linear super importante, né? Isso, foi em torno de 2 milhões. 2 milhões, perdão. Isso. Sendo que 1 milhão e 300 foi só nesse equipamento, que é o complemento do pagamento do acelerador linear, né? Daquela emenda de 2011, que recebida em 2013, mas que somente agora foi efetivada. A gente espera receber, estamos só aguardando aí a finalização da QNEM no autorizo da importação desse equipamento. Os demais equipamentos foram equipamentos extremamente necessários, a gente não conseguiu nem ter o essencial. Hoje, a gente tem priorizado isso. Aparede de raio-x, testificador de imagem, mesa cirúrgica, carros de emergência, bombas de infusão. Então, a gente tem priorizado os equipamentos vitais, que é para dar uma boa assistência. Fazendo isso, a gente mostra os números que a gente está aí hoje colocando no relatório. Então, foram apresentados que a estrutura realmente estava abandonada, sem total condição de prestar o serviço para a população. Foram postos fardamentos para os funcionários, bisturis que antes eram disputados pelos médicos, né? Isso. Nós tínhamos sete salas de cirurgia, das quais duas estavam desativadas, e nós só tínhamos quatro bisturis elétricos, né? E aí, o que foi que nós fizemos? A gente deu condição de ter cada sala com o seu bisturi e um de backup. Então, foi essa a estruturação. Há também a melhora da ambiência. Não finalizamos total o centro cirúrgico, mas é nisso que a gente está tratando. E, principalmente, investindo em pessoas. Então, equipamento é essencial, mas vinculado a pessoas. Os nossos colaboradores, os nossos médicos, tendo as melhores condições para trabalhar, com certeza o paciente vai ter o melhor tratamento. Então, foi essa vinculação de imagem, de percepção do paciente. Eu fui para uma entrevista e a pessoa me disse assim, ó, teve um paciente que chegou para mim e disse assim, ah, me disseram, me apresentaram, me disseram, olha, eu sou fulana de tal, vou tratar do senhor hoje. E, assim, o senhor tem essa pulseirinha, então isso é segurança do paciente. Isso é trabalho com fardamento e com processo de segurança do paciente. Lembrando que a intervenção, ela continua, o trabalho foi muito elogiado até o momento, essa intervenção continua. É, isso. Aí é com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, a gente está à disposição para que a gente dê o que a própria intervenção pedia, que era manter o hospital aberto, funcionando para o tratamento de pacientes. A promotora Ana Paula já confirmou que a intervenção continua e, posteriormente, depois de todo esse trabalho de recuperação mesmo do hospital, aí se vai avaliar como é que vai ser feita a gestão e também como é que vai ser feito o acompanhamento dos órgãos públicos em relação aos novos gestores que forem assumir ao hospital cirurgia, justamente para evitar lavagem de dinheiro e desvio do dinheiro público. Aqui, ao vivo, está comigo também Bruno Melo, que é promotor do grupo de atuação do crime organizado, que disse que existe seis ações criminais que envolvem antigos gestores, Milton Santana e Gilberto Santos. Boa tarde. Dê detalhes para a gente sobre essas investigações que transcorrem em esfera criminal e que envolvem desvio de dinheiro público, que deveria ter sido aplicado no hospital cirurgia. Boa tarde. O GAC foi designado há pouco mais de um ano para realizar a investigação envolvendo a gestão do hospital de cirurgia. De início, nós verificamos que existia o caos administrativo. Esse caos foi gerado para camuflar e facilitar também o desvio de recurso público. Nós investigamos e já ajuizamos seis ações criminais contra os ex-gestores. Nós denunciamos por crimes, por lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculado, que é o desvio do recurso da saúde. Existem ações, ontem nós ajuizamos umas pela sonegação de 3 milhões e 300 mil reais de ISS, crime contra a ordem tributária. Além disso, nós constatamos que haviam saques do caixa do hospital como adiantamento de salário, mas que eram desvios que nunca eram devolvidos ao hospital. Além disso, empresas que foram criadas tão somente para facilitar o desvio de recurso público como a penúltima denúncia das empresas MLP. Então, esses gestores que estão sendo investigados deverão responder a esses desvios? Sim, já estão respondendo, já estão correndo na segunda vara criminal aqui no Fórum Gormecino Bessa. As denúncias já foram recebidas. Acredito que no ano de 2020, essas denúncias, esses processos criminais já estarão aptos a serem julgados pela improcedência ou pela condenação. A gente agradece, então, o promotor Bruno Mello. Aproveitando que eu estou ao vivo, eu vou aqui conversar com a promotora Ana Paula, que justamente vai dar detalhes para a gente sobre essa intervenção. Boa tarde. Então, ficou decidido que a intervenção continua. Boa tarde. Sim. O Hospital Cirurgia, através da interventora, apresentou um relatório. Esse relatório já está em juízo. Nós vamos analisar e vamos provavelmente pedir a prorrogação da intervenção. Inclusive, um dos pedidos na ação civil pública de intervenção é exatamente a transparência. Isso também tem sido viabilizado pela interventora. Então, o trabalho foi realmente aprovado? O trabalho que foi apresentado aqui é um trabalho realmente de recuperação do Hospital Cirurgia de extrema importância para a população, porque já se pensava, inclusive, em fechar as portas do hospital. Entendemos que sim, a luta é essa para manter o Hospital Cirurgia com um bom funcionamento, prestar um bom serviço à população, um serviço de qualidade. Então, nós esperamos que, durante toda essa intervenção e até o seu final, a gente, a interventora possa apresentar resultados positivos e as informações sejam colocadas no portal da transparência. A gente agradece, então, a promotora Ana Paula, que responde, então, justamente pelo terceiro setor do Ministério Público Estadual. E a gente continua acompanhando todos esses detalhes sobre as investigações que transcorrem em esfera criminal, justamente apontando esses gestores públicos que desviaram recursos que deveriam ter sido aplicados no Hospital Cirurgia. E continuamos também acompanhando o trabalho da interventora, que justamente com sua equipe administrativa, recupera não somente a parte estrutural do hospital, que estava em completo abandono, como também toda a organização humana e de equipamentos. Como foi dito, equipamentos que, inclusive, estão a caminho, já que são equipamentos importados e que são de extremamente importância para o fornecimento de serviços cardiológicos, serviços oncológicos e diversas esferas para a população. Ricardo, é com você no estúdio. Obrigado, Tamires, pelas informações, pelos promotores, pela interventora também, que participou ao vivo aqui do Link com a gente, com essa entrevista. A reportagem completa, Tamires, vai trazer para o Jornal do Estado à noite, com o Gilvan Fontes, para você acompanhar essa informação que ela trouxe, e que é uma informação muito boa, porque fica aquela reflexão. A gente, num passado bem remoto, bem presente, a gente falava do hospital de cirurgia, só problemas, só que não tinha dinheiro, só que o dinheiro que entrava não dava para fazer, e de repente, em um ano, as contas, a situação, a administração chegou a ser equilibrada. O que é isso? Gestão. A administração serve de exemplo para todos aqueles administradores públicos, sejam eles políticos ou não, que é possível, ter o dinheiro ou não, fazer uma administração, uma gestão equilibrada com a coisa pública. Aí está o exemplo. Por que um ano conseguiu e antes não conseguia? Administração, gestão, sempre tudo sendo acompanhado pelos órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Tribunal de Contas, OAB, a sociedade, a televisão, a tal, acompanhando tudo para mostrar para você. A gente fica muito feliz e que outros exemplos aqui em Sergipe apareçam de uma boa gestão.